Fala pessoal, beleza gente? Cara, se você não me conhece, meu nome é Wender, eu trabalho com manutenção de jardim e nesse canal, cara, eu vim te explicando como você também pode fazer o mesmo, como você também pode ganhar dinheiro com manutenção de jardim, certo? Então, se você der uma maratonada aí nos meus vídeos, você vai ver que eu explico do começo ao fim, ou seja, do zero ao avançado, como que você também pode aí se engrenar nessa profissão, tá bom? E ganhar seu dinheiro aí também, fazendo até uma renda excelente e extra, ou até fazer da jardinagem, como eu sempre venho falando nesse canal, a sua renda principal, beleza? Então, bora pro vídeo! Vou aqui mostrar pra vocês, ó, clínica igual essa daqui, ó, eu faço alguns serviços, tipo algumas clínicas como essa, sabe gente? Gente, serviço como esse aqui na minha cidade tem bastante, ó, eu não sei quanto aí na cidade de vocês, tá? Então, o que é o serviço aqui? Simplesmente passar a máquina com fio de nylon, pessoal, pra eliminar esses matos que fica crescendo aqui, ó, nos vãozinhos dos ladreados aqui, dos cimentos, sabe? Então, a gente faz esse tipo de serviço aqui, ó, tira bastante, passa a máquina, passa o fio bem certinho aqui, ó, de maneira que vai arrancando todos esses matinhos aqui, ó, aí depois você vem com o soprador e elimina tudo isso aqui, tira todo o mato aí, toda a sujeira. Pessoal, aí tem a parte do fundo lá também, ó, vou mostrar pra vocês, é o mesmo esquema também, ó, bastante sujeirinha de mato também, ó, dá uma olhada, mostra aqui pra vocês, ó, ó, bastante matinho, bastante sujeirinha e tem umas torceirinhas até maiores, ó, como vocês podem ver. Tudo isso daqui eu vou eliminar com fio de nylon, com a máquina, com a roçadeira, né? Aqui você pode ver que aqui é terra, ó, 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 essas beiradinhas aqui é tudo terra. E aí nasce mato a riveria, então, quer dizer, a gente acaba tendo que vir fazer a manutenção e como eu falei pra vocês, tem muito desse tipo de serviço na cidade, gente. Se bater cartão, se for procurar e correr atrás, é, acaba encontrando muito serviço dessa magnitude aqui, beleza, pessoal? Aqui é um, vamos dizer assim, um estacionamento grande, ó, né? Meu carro já deixei ali, tem uma passarelinha lá também que eu passo a máquina, tá cheinha de mato também. E aqui eu desci por ali, pessoal, ó, por aqui que eu desci, ó. Olha lá, o portão azul lá na frente, lá, ó, e aí desci aqui embaixo, tem esse estacionamento aqui de baixo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje, cara, espero que no meu coração que você tenha gostado desse vídeo, fiz com o maior carinho. Não deu pra gravar tudo que eu queria, começou a chegar a muitos pacientes, muitos clientes até aqui, que é bem movimentada, sabe? Por mais que eu cheguei cedo, mas lá em cima, a parte de cima lá, por exemplo, lotou já de carro, tá? Tanto dos doutores, quanto dos pacientes, clientes, então não deu pra fazer tudo que eu queria, mostrar tudo que eu queria. Mas espero que tenha agradado aí, a minha mensagem era falar pra vocês que serviço tem em todo lugar, principalmente clínicas, pessoal. Pode bater cartão, pode bater palma, pode chegar junto, porque muitos deles, às vezes, não tem quem faça, tá? Não tem quem indique. Beleza? Beijo no coração de cada um. Eu tô indo embora pra mais um outro serviço, mas você sabe que eu não vou conseguir gravar pra vocês hoje, leva um tempo que tá gravando, tá? Mas eu vou mostrar outros serviços aí também. Valeu, tchau! E aí